Ai, isso é muito divertido! Eu adoro mexer no computador! Isso é a coisa mais incrível de todo mundo! Temos tudo aqui dentro! Tudo! Filha! Filha! Hã? Oi, mãe! Desce logo, filha! Você tem que ir pra escola! Eu já tô indo! Peraí! Peraí! Nossa! Eu passei tanto tempo no computador que eu acabei esquecendo a hora de ir pra escola! Eu adoro ir pra escola! Eu adoro estudar física e matemática! E vocês, galerinha? Deixe aqui nos comentários o que vocês gostam de estudar na escola! Mamãe! Eu já tô indo! Já tô indo! Ai, mamãe! Eu quase me esqueci da escola! Me desculpa! É porque eu passei muito tempo lá no computador! Você não pode esquecer da escola, filha! Você é a melhor das alunas da escola! É! Olha! Já fiz o seu lanchinho e pode ir, minha filha! Tá bom, mamãe! Tá bom! Eu vou pegar só essa maçãzinha aqui! Porque você sabe, né, mãe? Eu adoro comer maçã! Eu já tô indo, então! Tchau, mamãe! Tchau! Tchau! Bons estudos! Bora, Ed! Vambora! Vambora! Você tá atrasada! Bora, lê! Bora, lê! Porque hoje eu quero pegar aquela pirralha! Vamos! Bora! Nossa! Não tem ninguém aqui ainda! A mamãe falou que eu tava atrasada, mas eu acho que ela tava enganada! Ai, eu acho que enquanto isso, eu vou lá em cima ler um pouquinho de livro! Eu adoro ler! Eu gosto muito mesmo! Ai, ai, ai! Pronto! Aqui é o meu lugarzinho favorito! Eu adoro ler aqui! É tão calmo! Não tem ninguém! É muito divertido mesmo! Era uma vez uma fadinha que realizava sonhos no dia do aniversário! Nossa! Essa história é incrível! Será que essa fadinha existe mesmo? Olha ali! Olha ali! Quem tá ali! É incrível! Ei, 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 ei! Me dá esse livro aí! Me dá esse livro aí! Não! Não! O meu livro não! Por favor! Ele é novo! Não faz isso! Não faz isso! Agora! Vamos, Alê! Vamos, Alê! Vamos jogar esse livro no vaso! Vamos, Alê! Vamos! Ei, não! Ei, não faz isso! É o meu livro que eu ganhei da minha mamãe! Não faz isso! Por favor! Livro de historinha de fada, Alê! Ela acredita em fada! Não faz isso! Vamos, vamos, Alê! Vamos jogar esse livro dentro do vaso! É agora! Vamos! Vamos, Alê! Vamos embora, Alê! Vamos, Alê! Vamos, Alê! Vamos, Alê! Vamos! Ei, ei! Eu quero livro! O que vocês fizeram com o meu livro, hein? Nós jogamos dentro do vaso! Você não vai ter mais livro! Poxa! É o livro que a minha mamãe me deu! Por que vocês fizeram isso? Por que você é muito malvado? Ai, você gosta muito de ficar lendo tudo quanto é livro! E esse livro é de fadinha! Você não tem que acreditar em fadinhas, não! Vamos ler, vamos ler E se ficar reclamando eu vou jogar é você no vaso Não, não faz isso Não faz isso Vamos Nossa, eu estou tão triste Não sei porque eles fizeram isso comigo Eu estava gostando tanto daquele livro Eu só vou comer essa pizzazinha aqui E vou embora para contar para a minha mamãe Eu espero que ela não fique chateada comigo Você está aqui A nerdzinha da escola Olha o que você está comendo O que você está comendo aí É o meu lanchinho Não mexe no meu lanchinho, por favor Pode passar para cá agora Que eu estou com muita fome Bora, me dá esse lancho aí Ed, é o único lanchinho que a minha mamãe separou para mim Ed, não pega ele Olha aqui, você é muito pequenininha Então, olha o meu tamanho Eu tenho que comer é muito E esse lancho aqui está muito bom E pode trazer mais, hein O Alê, você não fala nada não, Alê Fala aí, Alê Eu não falo nada porque você está pegando tudo dela Alê, se você não vir para o meu lado Eu vou te jogar dentro do vaso também Bora, Alê, bora, Alê Vambora, vambora, vambora Vocês são muito malvados Muito mesmo Mamãe, mamãe, mamãe Filha, que bom que você chegou da escola Mamãe, eu não tenho uma notícia muito boa O que aconteceu, minha filha? Sabe o livrinho de fatinhas que você me deu? Sim, o que aconteceu? Você conseguiu ler ele todo? Eu consegui, mãe Eu adoraria ler de novo Mas roubaram ele de mim Ai, eu não acredito É aquela menina que você sempre fala que ela maltrata você? É ela mesmo É a Ed, mãe Ela fez isso de novo Filha, não tem problema A mamãe vai comprar outro livro para você Mas agora eu tenho uma surpresa para você Uma surpresa, mamãe? Você sabe que eu adoro surpresas E você, eu acho que você está esquecendo de alguma coisa Esquecendo? Será que é alguma coisa no meu computador? Fala logo, mãe Fala logo Não, filha Eu vou pegar para você Vai e espera ali na sala Não, filha Fecha os olhos Que eu já vou te mostrar a surpresa Tá bom, tá bom Fechei Vou lá pegar, hein Parabéns Pode abrir Parabéns para você Nossa, mãe Eu não acredito Nessa data Querida Eu tinha esquecido Eu tinha esquecido Eu tinha esquecido Eu tinha esquecido Olha, filha Agora você vai só para a velhinha E fazer um pedido Tá bom, tá bom Deixa eu subir aqui, mamãe Deixa eu subir aqui Isso Vem aqui, mamãe Vem aqui Vamos lá, hein O meu pedido Faz seu pedido direitinho Tá bom, tá bom Um, dois e... Pronto, mamãe É Eu estou muito feliz, mamãe Muito mesmo Que legal, filha Que você fez seu pedido E que ele seja realizado Porque você é uma boa menina Eu espero que sim, mamãe Agora eu posso brincar um pouco no computador Fala que sim Por favor, por favor, por favor Claro que sim, filha Vai, vai Pode ir Tá bom, mamãe Tá bom Fui, fui, fui Ha, ha, ha Nossa Já está na hora de ir dormir Eu já tinha me esquecido Vou colocar o meu pijaminha E me preparar para dormir Eu espero que o meu pedido seja realizado Ai, eu estou tão feliz Tão feliz Pronto Escovei o meu dentinho Agora eu vou dormir Ai, será que o meu pedido vai ser realizado, filhotinhos? Eu espero que sim Ei, garotinha Acorda Garotinha Oh, que barulho é esse? Aqui embaixo, garotinha Oh, quem é você? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Eu sou a fatinha de Truck Heaven Nossa 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 Você existe mesmo Eu li sobre você Você é muito fofa Eu li sobre você Você existe mesmo Sim, eu existo Eu vim aqui Para realizar o seu pedido Mas, mas, mas Você ouviu o meu pedido? Você ouviu? Você ouviu ele? Sim, sim Foi um sonho Ou é realidade? Amanhã a gente vai ver Nossa Eu já estou atrasada Para ir para a escola Ai Nossa Eu estou muito empolgada mesmo Mamãe 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 Oi, filha Oi, filho O que está acontecendo? Você não sabe o que aconteceu, mamãe? O que aconteceu, filha? Era 3 e 12 da madrugada Quando a Fadinha apareceu para mim Fadinha, filha? Ela veio realizar o pedido do meu aniversário Ai, filha Eu acho que você sonhou Porque Fadinhas não existem É claro que existe, mãe É claro que existe E ela apareceu para mim ontem Quer dizer Hoje, de madrugada, mãe De madrugada Olha, filha Você já está atrasada Para ir para a escola É mesmo, mãe É mesmo Eu já estou indo Eu já estou indo Espera, espera, espera O que foi, mamãe? O que foi? O seu uniforme, filha Nossa É mesmo Eu estou tão empolgada Porque eu esqueci até do meu uniforme E eu vou lá em cima Colocar o meu uniforme E já volto, mãe Eu já volto Tá, não demore Pronto, mamãe Pronto Eu já estou indo Tá bom, tá bom Tchau, tchau, tchau Tchau, filha Bons estudos Galerinha Já que eu estou atrasada O que vocês acham De eu chamar o nosso amigo Laikinho Para me ajudar E ir para a escola Muito mais rápido Vocês me ajudam aí Nos comentários Escrevendo Vem, Laikinho No 3, hein 1, 2, 3 Vem, Laikinho Ei, filhotinho Já deixou o like? Deixa o like Só clicar ali embaixo No dedinho para cima Deixa o like E se inscreva no canal Deixa o like E ativa o sininho Deixa o like Like, like Deixa o like, filhotinho É isso aí, galerinha Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho Ai Será que o meu pedido vai dar certo, galerinha? Será que vai dar certo? E aí, é? Do que nós vamos aprontar com a Lelê hoje, hein? E aí, Lelê Ai, Lelê Eu não sei Eu acordei meio estranha hoje Estranha? Como assim estranha? Ai, eu não sei, Lelê Eu estou muito diferente Deixa quando eu ver ela Quando eu ver ela A gente decide, tá bom? Tá bom Que estranho Vamos, vamos Para estudar Vamos estudar, Lelê Vamos Nossa O Laikinho me ajudou A chegar muito mais rápido Na escola mesmo Ai, moço A Ed já chegou Eu vou me esconder Eu vou me esconder Ei, ei, ei Garota Vem aqui Vem aqui Ai, eu vou me esconder aqui atrás Será que a Fadinha realizou o meu pedido? Eu estou com medo Mas eu preciso assistir as aulas Eu não posso ficar aqui muito tempo Vou descer Bem devagarinho Vou assistir as minhas aulas E vou e não E vou dar o fora daqui Pronto Já deu o horário de ir para a escola E eu continuo assustada Será que vai dar certo o meu pedido? Eu vou dar o fora daqui logo Vai que não deu Vai que não deu Será que eles estão na aula ainda? Deixa eu dar uma olhada Ai, eles estão ali Eu acho que eu vou ir logo Vou ir logo Ei Ei, garota Você está aí? Ela me viu Espera, espera Vamos ali, vamos ali Vamos, vamos Corre ali Corre ali, corre ali Vamos pegar ela Vamos alcançar ela ali Corre, corre Corre Ai, ai Eu não, eu não Eu não Espera, espera Eu vou te pegar Eu vou te pegar Espera Não faz nada comigo Por favor Corre ali Estou indo, estou indo Espera Não faz nada comigo Não faz nada comigo Espera, eu quero falar com você Socorro, socorro Ali ela não sabe nadar Ela não sabe nadar Vou salvar ela Vem aqui, Lelê Vem aqui, Lelê Socorro Pronto, pronto Já te peguei Vem, vem, vem Pronto, pronto Pronto, pronto Me solta Me solta Calma, calma, Lelê Calma, vou soltar Vou soltar Pronto O que foi? O que você fez? Não corre, não corre Lelê O que? O que? Eu queria Eu acordei hoje muito diferente E eu desde cedo estou querendo falar com você Diferente o que? Ah, e muito obrigada Por ter me ajudado Eu não sei nadar ainda Eu quero ser amiga da Lelê e sua amiga também Eba Amigos, muito mesmo Obrigado, Lelê Por ter aceitado ser a minha amiga Mesmo eu ter feito tanto mal pra você Que bom que vocês fizeram a paz Agora eu posso ter mais uma amiga É isso aí, filhotinhos Essa foi a historinha de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho E... Tchau 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 Tchau